É a história do momento em França e um episódio que levanta muitas questões de segurança nos comboios europeus. Três passageiros norte-americanos neutralizaram sexta-feira um homem que tinha entrado armado num comboio que fazia a ligação entre Amsterdão e Paris. Alex Carlatos, Spencer e Anthony Sadler registraram uma foto antes da partida em Amsterdão. Mal sabiam o que os esperava. Eu vi um homem entrar no comboio com uma kalashnikov e uma pistola. Olhei para o Spencer e disse, vamos, vamos. Ele arrancou e eu fui atrás dele cerca de três segundos depois. O Spencer alcançou o homem primeiro, segurou-o pelo pescoço e eu agarrei a pistola. Arranquei a pistola da mão do homem e atirei-a para longe. Depois agarrei a kalashnikov que estava aos pés dele. De acordo com as informações já reveladas, o homem armado seria um marroquino de nome Ayubel Kazani e estaria referenciado em Espanha como islamite radical. O ministro francês do interior apela à cautela na identificação fornecida pelo próprio suspeito. Se a identidade que ele próprio declara se confirmar, ele corresponde a um cidadão marroquino de 26 anos. Sinalizado pelas autoridades espanholas aos serviços de informação franceses em fevereiro de 2014, por envolvimento no movimento islâmico radical. O jornal espanhol El País conta, entretanto, que Spencer e Alex Carlato, os militares de profissão, aperceberam-se as intenções do suspeito e intervieram. Um dos norte-americanos e outro passageiro ficaram feridos. O caso continua sob investigação.